Hoje tem uma receita muito fácil, que é um acompanhamento delicioso para o seu churrasco aí em casa. Gente, meu marido adora que eu faça cebolete por aqui, então nos churrascos de casa não falta. Então por isso eu vim trazer a minha versão para você e é super facinho de fazer. O ideal é você fazer e deixar curtir de um dia para o outro, que ela fica ainda mais gostosa. Eu vou usar duas cebolas grandes, você pode cortar ela em quadradinhos maiores também, ou como eu fiz, que é tipo meia lua, sabe? Não precisa ser nem muito grossa e fatias nem tão finas, um meio termo aí. Eu vou colocar essa cebola num recipiente, de preferência de vidro, porque eu vou jogar água quente aqui. E vou cobrir com a água quente. Agora você deixa descansar por 10 minutos, porque aí vai fazer com que tire a acidez da cebola e ela fique um pouco mais macia também. Deixa um like aqui para me deixar feliz esse vídeo. Se você chegou agora e ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e sobe um monte de like assim, ó, joinha para cima. Que eu vou escorrer agora a água da cebola. Eu escorro e ainda gosto de jogar um pouco de água quente por cima, ó, para dar aquela lavada geral ainda na cebola, ó, mais. Agora sim você vai passar essa cebola para um recipiente. E vem os temperos. Então vamos lá. Eu tenho meia xícara de chá de vinagre. Você pode usar o vinagre que você quiser. Vinagre de vinho branco, vinagre de maçã, enfim. Um terço de xícara de chá de azeite. Vou colocar também uma colher de chá de orégano. E o sal é a gosto. Você vai provando aí para ver o quanto que você gosta. E por fim, uma pimenta do reino moída também. A gosto. Tá comigo firme e forte nesse vídeo? Então já põe aqui nos comentários, hashtag, cebolete. Que eu sei que você tá firme e forte. Eu gosto assim, hein? Quem tá firme e forte aqui comigo toda sexta-feira. Agora vamos mexer. Beleza de acompanhamento e faixa, hein? Mais fácil que isso. Vai ter cebolete na sua casa de churrascaria, meu bem. Espere esfriar e deixa na geladeira. Um dia pro outro vai ficar a coisa mais maravilhosa que tem, viu? E tá aí, pronto, ó. Uma versão de cebolete fácil, rápida, pra você arrasar no acompanhamento aí na sua casa. E eu te espero semana que vem. Um beijo. E até mais. E aí E aí E aí E aí E aí